Oi gente, olha a nossa receitinha de hoje é um bolinho de carne moída maravilhoso, fácil de fazer, a gente vai misturar todos os ingredientes, vai fritar, ele é empanado, ele ficou perfeito porque ele ficou bem temperadinho do jeito que eu gosto e ficou bem macio por dentro, suculento, ele não fica seco, muito bom gente, faz um arrozinho, um feijãozinho, uma salada e você tem um prato maravilhoso, tá bom? Então vamos lá começar a preparar? Então gente, vamos começar a preparar a nossa receitinha, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é preparar esse pão, ó, eu tô com um pão de forma aqui dentro desse potinho, eu vou colocar um pouco de leite, porque é o pão que vai dar a lida a nossa carne moída, tá bom? E eu vou deixar então ele aqui agora, pra ele amoecer, depois a gente vai colocar ele na carne, vou esfarelar ele e deixar ele na carne, tá? Então agora eu vou reservar. Aqui agora eu estou com a carne moída, acabei de moer, ó, acabei não, de comprar ela moidinha, tá fresquinha, vou colocar aqui o alho, bem amassadinho, a cebola também bem picadinha, quanto mais picadinha, melhor. Vou colocar a sopa de cebola que dá um gostinho bom, tomate também picadinho, só tirei a semente, se vocês quiserem também pode tirar a pele, tá? Mas eu não tirei não. Vou botar um pouquinho de sal, cuidado com sal, por causa da sopa de cebola, que ela já é salgada. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino, a gente vai colocando tudo, depois a gente vai misturar. E uma salsinha picadinha. Coloquei todos os ingredientes, tá? E agora a gente vai pegar aquele pão que a gente reservou, vai escorrer, tá vendo, ó, tá com leite aqui, eu vou tirar esse leite, vou deixar só o pão, tá? Então, ó, espremi o pão, tirei o leite, ó, agora a gente esfarela ele todinho, com a mão mesmo, tá? Pra ficar bem esfareladinho. E a gente vai acrescentar aqui agora nessa carne. Agora a gente vai misturar tudo, não adianta ficar com colherzinha não, tá? É a mão mesmo, porque a gente vai ter que fazer as bolinhas à mão, então, ó, mistura bem essa massa, a gente vai fazer uma massa aqui com essa carne moída. Então, ó, misturei bem ela pra poder dar liga, tá? Então, agora eu vou fazer de bolinha, vocês podem fazer, eu vou fazer bolinha não, eu vou fazer bolinha e vou fazer tipo um hamburguinho. Ó, vou apertar bem ela pra ela ficar bem juntinha e não abrir. E vou fazer assim, ó, tipo um hamburguinho. Vocês podem fazer bolinha, podem fazer compridinho, podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Do tamanho que vocês quiserem. Não faça uma muito grande pra ela não ficar muito crua por dentro, tá? Então, ó, eu vou fazer assim, tá? Então, eu vou fazer tudo isso aqui na minha carne aqui. Faz a bolinha e depois eu dou uma amassadinha. Aperta pra ela dar liga, ó. Então, ó, fiz a bolinha e agora eu dou uma apertadinha. Tá bom? Então, é só, por enquanto é só isso. Olha, gente, então eu terminei de preparar, tá bom? Fiz todos eles, agora a gente vai empanar. Eu tenho aqui a farinha de trigo, o ovo bem batidinho e a farinha de rosca. Então, eu vou passar primeiro na farinha de trigo. Vou usar o garfo pra me ajudar. Tiro o excesso. Vou passar no ovo. E finalizar na farinha de rosca. Tiro o excesso da farinha e, ó, tá empanadinho, tá vendo? Dos dois lados. E aí, agora a gente vai fazer isso aqui em todos eles. Então, gente, olha, terminei de empanar. Agora aqui na frigideira com óleo, já tá quente, eu vou só fritar. Agora não tem mais segredo, tá? Fogo médio, pra cozinhar bem por dentro, não ficar crua. Olha, então eu virei. Ficou douradinho dos dois lados. Agora é só tirar, botar pra escorrer um pouquinho do papel e a toalha. Tá bom? E ele tá prontinho. Então, gente, olha, terminei de fritar e vou contar um segredinho pra vocês. Não contem pra ninguém, tá? Está delicioso, porque eu não resisti quentinho e já provei um, tá bom? Eu espero realmente que vocês gostem, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Façam aí, tá bom? Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri